Hello pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal, gente Eu não tenho ideia, eu tô rindo Ai, Senhor Hello pessoal, tudo bem com vocês? Estou iniciando mais um vídeo aqui pro canal, gente Esse é o nosso primeiro vídeo de 2021 Os outros dois que vocês viram, depois que a gente virou o ano, né? Eu tinha gravado antes da virada Porque como vocês viram, eu estava na casa da minha mãe, então tinha material gravado e eu só fui postando Então, pessoal, quero desejar pra vocês um feliz 2021 Um ano repleto de muitas realizações na vida de vocês Que o ano de 2021 seja extraordinário E nada melhor, galera, da gente começar o ano estabelecendo algumas metas pra gente realizar no decorrer do ano, né? Não é verdade? Não É, quem aí já escreveu as metas pra 2021? E aí, você já fez as suas metas pra 2021? Hum, já fez? Ou não fez ainda? Então, galera, eu te convido a assistir esse vídeo pra vocês conhecerem as minhas metas Que eu estabeleci pra 2021 E no final de 2021, eu vou gravar outro vídeo Falando quais as metas que eu consegui realizar no decorrer do ano Se você ainda não é inscrito no meu canal, gente Se inscreva aqui, deixa aquele joinha Venha se juntar a nós aqui no nosso canal do YouTube Beleza? Se inscreve aí, me dá aquela moralzinha bem pequenininha Estou aguardando vocês Então, pessoal, vamos lá Eu fiz aqui, né? Como vocês podem ver, pessoal Fiz aqui as minhas metas Eu vou falar aqui pra vocês Três metas pessoais E três metas pro canal Que eu quero atingir aqui no canal No ano de 2021 Vou começar pelas minhas metas pessoais Tá bom, pessoal? Então, gente A minha primeira meta pessoal Como todo mundo sabe, né, gente? Depois que você vira o ano A maioria aí das metas pessoais É fazer dieta E sim, a minha primeira meta, gente É emagrecer Pessoal, o meu peso gira em torno de 63 a 66 Eu fico mais ou menos nessa meta Quando eu tô bastante gorda Que é o caso agora, pessoal Eu estou pesando 67 quilos Eu vou tirar uma fotinha da balança E vou colocar aqui pra vocês verem Que eu estou com 67 quilos, galera Me pesei ontem assim, ó Quase assustei Nossa, gente, esse final de ano Foi comi demais Agora, pessoal, não tem jeito Agora a gente tem que correr atrás do prejuízo Não tem como Então a minha primeira meta foi essa Minha meta pessoal Eu quero voltar, gente Aos meus 62 quilos Então até dezembro de 2021 A minha meta é chegar nos 62 quilos Será que eu vou conseguir? E aí, câmera minha? O que você acha? Será que eu vou conseguir? Claro que vai! Gente, eu mais ou o Davi Estamos no projeto agora Fitness de 2021 Agora, gente, nós colocamos no papel mesmo assim Pra ver se sai Porque todo ano, galera, a gente faz, né? A gente coloca que nós vamos emagrecer Vamos emagrecer Gente, quando tá próximo de uma viagem A gente fecha a boca Se mesmo consegue perder muitos quilos Aí depois que passa a viagem A gente vai deslechando E acaba que a gente volta a engordar A gente pode praticar atividade física Começa a comer Começa a comer, gente A gente começa a comer fat food Começa a comer hambúrguer Aquelas saídinhas E aí vira uma bagunça E aí a gente volta o peso normal Que a gente já tinha antes Vou mostrar pra vocês, galera O que eu comprei aqui Pro meu projeto fitness Uma das minhas compras Que a outra compra, galera Vai ser uma bicicleta Uma bike Gente, eu tô louca pra comprar uma bike Porque eu gosto muito de pedalar E aqui em casa a gente só tem uma bicicleta Então eu vou comprar mais uma Mas eu vou mostrar pra vocês agora O que acabou de chegar aqui em casa Que foi a minha primeira compra Pro meu projeto fitness Pra colocar o meu projeto fitness De 2021 Então, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês Essa caixa, gente Ainda tá fechada Que eu guardei Era pra me abrir com vocês Então, bora abrir Olha como vocês podem ver Lacradíssima Me dá a tesoura e câmera, mãe Então, gente Vamos abrir O que vocês acham que é? Vou dar uns minutinhos aí Pra vocês pensarem Pensou aí? Então, bora abrir Gente, vai acontecer um desastre aqui Quase que eu furei minha mão Meu Deus do céu Gente, a caixa tá dura Gente, a caixa tá dura Pensa na fita dura Então, pessoal Vou abrir aqui com vocês Aqui Vou abrir aqui Então, pessoal Isso aqui foi a minha primeira compra, gente É um fone de ouvido Da JBL E esse fone aqui, gente É o Tune 500 Gente, já fazia tempo Que eu tava querendo esse fone, sabe? E agora eu resolvi tirar Esse meu sonho do papel, né, gente? Que eu acho que tudo que a gente sonha em ter Quando a gente realiza É ótimo Então, pessoal Eu comprei esse fone aqui Eu comprei ele no site da JBL Ele é um fone, galera Com excelente custo-benefício Ele é muito barato Outra coisa, pessoal Que eu achei super interessante Nesse fone de ouvido aqui É que ele conecta até dois aparelhos Então, eu posso conectar o meu celular E posso conectar também o meu computador Achei muito legal Ótimo Então, pessoal O que eu achei excelente também, galera É que a duração da bateria dele É de 13 a 14 horas Então, pessoal Vou abrir aqui pra vocês, ó Gente O fone Ele é muito bonito assim Nossa Gente, aqui eu esqueci de colocar o celular do silencioso, né? E vou, gente Colocar aqui agora Porque, pessoal É complicado esse meu celular Gente, o trem vem tão colocadinho Que eu nem tô conseguindo Abrir Não sei se puxa Aí, saiu Rapaz Gente, vem muito bem Esse é o original Esse é o original, tá, gente? Eu comprei no site da JBL É o original Aí, pessoal Vou falar aqui pra vocês Olha só Gente, o trem vem, ó Tem esse menino Bem colocadinho Jesus Cristo Olha só Outro nível, né? Meu Deus Gente, ele vem acolchoado aqui, ó É, com a almofadazinha Então, por isso também Um dos motivos de eu ter escolhido ele Porque ele não vai doer o meu ouvido Eu gosto muito de ouvir música Durante a minha atividade física, né? E esse aqui Ele não vai doer o meu ouvido Porque ele tem esse acolchoado dele aqui, ó Então, pessoal Vou colocar aqui Ele fica exatamente desse jeito Aí aqui, ó Ele vem com o cabozinho USB Pra carregar Então, pessoal Gostei muito Ah, gente Ele aqui também, ó Ele passa a música aqui também no fone, ó Entendeu? Passou Beleza Aumenta aqui também E desliga Aqui tem um botão de desligar Então, pessoal Essa foi a minha primeira aquisição Pro meu projeto fitness A minha segunda aquisição Vai ser uma bike, pessoal Então, eu vou guardar aqui Gostaram, gente? Do fone? Eu super amei Achei muito massa Além disso, você vai usar, né? Pra edição de você, né? E isso, galera E ele também vai servir pro canal também Eu vou usar ele pra fazer as edições dos vídeos Precisa muito, pessoal Porque, às vezes, a gente fica errando aqui E um dia eu ainda vou colocar pra vocês Acho que eu vou até colocar nesse vídeo, galera Os meus erros aqui E aí vocês vão rir um pouquinho no final E vocês acompanham os erros de gravações nesse vídeo Então, a gente tem que ficar voltando, 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 voltando E aí precisa de um fone muito bom Então, esse aqui também vai servir pro canal E pra mim praticar minha atividade física Aí, pessoal A minha segunda meta que eu coloquei É pra 2021, pessoal É economizar, galera Eu acho que é o sonho de todo brasileiro E o meu, gente Eu vou confessar pra vocês Que é muito difícil pra mim economizar A gente aqui gasta muito dinheiro mesmo Com comida, gente Com saídinhas, finais de semana, assim E eu mais... Gente, o Davi tá falando Que é eu, mas é não Gente, até meio de semana mesmo Meio de semana a gente sai do trabalho, né Pra quem não sabe Eu e o Davi trabalhando na mesma empresa A gente sai do trabalho Galera, eu faço Ai, amor, eu tô com fome Ah, vamos ali E aí, galera Dinheiro vai embora No final do mês, galera Vocês sabem como é que é, né No final do mês As contas pesam dessa saídinha Então, a gente vai reduzir Saídinha Esse é um dos projetos de 2021 E a gente vai fazer também Uma planilha, pessoal É, a gente vai tentar economizar Todo mês É, 200 reais 100 reais meu, né 100 reais do Davi Todo mês No final do mês Eu conto pra vocês Gente, o Davi tá dizendo que não Mas É, é meta do casal Ele tá brincando aí Então, pessoal Essa é a minha segunda meta A gente economizar Porque você sabe que As coisas não tá fáceis E a terceira meta, galera Que eu acho que essa vai ser Uma das minhas segundas metas A realizar esse ano, galera É fazer um home office pra mim Porque o que acontece Vocês podem ver que eu estou gravando aqui, né Essa mesa aqui é a mesa do Davi Ele usa mais essa mesa do que eu E quando eu preciso fazer qualquer coisa Agora eu tô estudando bastante, gente Eu uso o sofá Eu não tenho lugar Ou então eu fico dividindo essa mesa aqui com o Davi Então eu quero fazer um home office pra mim Já pesquisei algumas mesinhas baratas pra mim comprar E eu quero fazer no nosso quarto ali mesmo Porque ali no nosso quarto é grande Tem espaço Então dá pra fazer, entendeu Então eu vou organizar esse home office E vou gravar pra vocês Porque eu creio que isso, gente Até o mês de março Eu quero realizar esse sonho De fazer um home office Então essa é a minha terceira meta pessoal É fazer um home office E vamos lá, galera Pra meta do canal, gente Mas antes disso Olha, eu quero agradecer, gente Eu quero agradecer muito A você aí Vocês que assistem meus vídeos Vocês que estão inscritos no meu canal Vocês que compartilham meu canal Porque vocês sabem muito disso Se não fossem vocês Esse canal não existiria, gente Meu, muitíssimo obrigado Muita gratidão A cada pessoa que tá inscrita A cada pessoa que indica meu canal, gente Vocês, ó Estão dentro do meu coração Muitíssimo obrigada Então, pessoal A primeira meta do meu canal, gente Pra 2021 É bater os mil inscritos, gente Porque como vocês sabem, né Acho que eu já falei aqui Em alguns vídeos anteriores O YouTube tem duas metas Que é Você ter mil inscritos no canal E quatro mil horas de visualização Então a minha primeira meta Gente, na verdade Eu tenho duas metas pro canal São bater as quatro mil horas De visualizações do YouTube E bater os mil inscritos Então, galera Eu conto muito com a ajuda de vocês Pra você estar assistindo os meus vídeos Compartilhando o meu canal Com seus amigos E eu sou imensamente grata Por cada inscrito nesse canal E por cada pessoa que tá Assistindo o meu vídeo Meu, muitíssimo obrigada A segunda, galera A segunda meta Pro meu canal, pessoal Eu quero comprar Um estabilizador de imagem Porque quando vocês veem os vídeos Que a gente grava dos mercados Pessoal, fica tremendo um pouco a imagem Porque a gente grava com o celular E o celular Por mais que a gente tenta Não mexer com ele Ele não tem estabilidade Então ele treme bastante Então eu quero comprar Um estabilizador de imagem Não vai ser por agora, né, gente Porque o estabilizador de imagem O que a gente tá querendo Que é o melhor Um dos melhores Não é o melhor Claro que a gente não tem dinheiro Pra comprar o melhor, né, gente? Mas é um dos É um intermediário, galera Ele não é muito barato Então, assim, por esse motivo A gente não vai comprar ele por agora Mas eu vou compartilhando com vocês O decorrer É, daqui as minhas metas Que eu for realizando as minhas metas Então, pessoal A minha última meta Pro canal aqui É bater 4 mil inscritos Em dezembro de 2021 95%, galera Vai depender de mim Por que que vai depender de mim? Porque é o meu esforço É eu ficar postando um vídeo Porque se eu não postar vídeo Não O pessoal não vai assistir os meus vídeos Então, pessoal Eu vou focar muito no canal Esse ano Eu já estou estudando bastante Já tô criando estratégias Pro canal, galera E, assim, eu tô estudando, né O algoritmo do YouTube Tentando entender Como que funciona o YouTube Como que funciona o YouTube, né, gente Pra mim, tá melhorando Tanto a qualidade do vídeo Como edição Como thumb e-mail Pra tá levando também Um conteúdo melhor pra vocês Galera Eu aceito muitas sugestões Eu estou aberta A sugestões Ah, Rodimilo Eu quero um vídeo de tal De tal, de tal Gente, me mande Me mande no WhatsApp Se você não é Me mande no WhatsApp não, gente Me manda no Instagram Se você não tem meu Instagram Eu sempre deixo aqui Nas descrições do vídeo Então, me manda lá Direto no Instagram Ah, Rodimilo Nossa, eu gostei da tua cidade Nossa, me mostra os pontos turísticos Da sua cidade Vou tentar fazer vídeos, assim, também Esse ano De pontos turísticos Aqui do Tocantins Até pra mim Tá levando também A cultura do meu estado Pra vocês Pra quem é inscrito No meu canal E não é aqui do Tocantins Então, assim O que eu puder fazer, galera Eu vou fazer, sim Porque eu quero esse canal Top, gente Eu quero que esse canal Cresça bastante E eu quero entregar Um conteúdo de qualidade Pra vocês Então, galera As minhas metas Pra 2021 Foram essas Eu vou fazer O máximo possível Pra mim concretizar Todas elas E, pessoal Eu vou gravando Tudo pra vocês O que eu for conseguindo Fazer Beleza? Estamos combinados Olha E não Se esqueça De se inscrever Se você não é inscrito ainda Se inscreve aqui no canal Deixe o seu comentário De vídeos Que vocês gostariam De ver aqui no canal Em 2021 Ó É... Me segue lá no Instagram Beleza? Me manda o directzinho Lá no Instagram Falando o que vocês gostariam De ver por aqui E, ó Mil beijos Tchau, tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo